Olha, tem semifinal de Copa do Nordeste na terça-feira, vamos com... Aliás, na terça e na quinta, né? Nessa semana nós vamos conhecer os finalistas. Nessa semana sai a grande decisão. Terça-feira tem Bahia e Ceará na Fonte Nova. Primeiro jogo, Bahia. Venceu por 1x0, joga pelo empate. Terça-feira, 8h45 da noite, com a equipe completa do Esporte Interativo em Salvador. E na quinta-feira, outra semifinal com o Frasqueirão cheio, com a BC e Sampaio correr. A BC vai tentar uma virada, o Sampaio fez 1x0 na ida em São Luís. Quinta-feira a transmissão começa às 9h da noite. E no início de julho, os dois jogos da grande final da maior competição regional do país. E é claro que você vai ter de novo um jogo de cobertura, de transmissão, de emoção aqui no Esporte Interativo. E aí, vai o gol. Alan Vieira, outra vez o Sampa tentando descer. O Alan fez lá o lançamento. Vai tentar fazer o domínio com o Arthur Rezende. E o Matheus chega para o Cavagolas. Conversa do Alan Vieira, reta, final do primeiro tempo, 38. Vigil, saiu com o gole e tudo, hein? Arthur Rezende está buscando o jogo, né? Não fica tão fixo por dentro. Apareceu pelo lado direito para dar assistência. Vai ver que é o cara que... É uma questão de tempo verbal e provavelmente ele não tinha entendido. É, mas... Construiu a bola para longe. O Alfredo é bem. Tauã, que passe do Tauã, está valendo. Porruto, Eduardo tem... Para ter colocado. E acabou errando alto. Intervalo, mas um par de seleção. O Fernando Campos estava falando justamente sobre esse período, esse prazo de contratações, e ocorreu algo bem estranho na equipe do Atlético do Acre. Com a equipe do Atlético do Acre. Atlético Aqueano. O técnico Álvaro Miguez chegou a relacionar o Diogo Carlos para o jogo de hoje. Novo contratado, meio campista da equipe. E também contratou outros jogadores no limite, né? No prazo final. Só que hoje ele foi consultar novamente o vídeo e os jogadores não estavam lá. E aí ele decidiu para não correr risco, não trazer esses jogadores para a partida de hoje. É. Terrível, né? Tauan. Tauan. Tauan da Belinha. Tauan no fundo recebeu do Nena. Vamos ver se rebote. Fael. Levanto do fundo. Cruzamento de novo. E o Mayuton tira de cabeça. A gente teve... A gente teve uma evolução. Dá para dizer assim, aí. Do sistema do futebol brasileiro. Mas ainda não é... O sistema dos sonhos. Ainda não é feito. Ainda não é com a agilidade que você tem em outros países, por exemplo. A dúvida, né? Aparece no vídeo de uma hora para outra. Some. Não bota para jogar. Tem sempre que fez, dona. O Atlético Acriano. Fiquei muito certo. Houve muitas oportunidades. Surpreendido. Dar exemplo vai ficar até o final da transmissão. De bons trabalhos. Que acabaram sendo prejudicados. Cadu, 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 cadu. Cadu, 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 cadu. Caminhando aí. Deu pra... Isso.